E aí, Berlim? Berlim! Cheguei em Berlim. Chegamos um pouco tarde, umas três e pouca da tarde, quase três e meia. E aí, a gente tá muito quente aqui em Berlim. A gente tá saindo agora pra procurar algum lugar pra almoçar ou pré-jantar, sei lá. Olha o que achamos aqui, uma churrascaria brasileira. Gente, eu tô chocada. A gente tá no restaurante, eu falei, não vou nem comer tanto, uma coisa grande, porque, sei lá, porque eu vou comer mais tarde. Aí, eu pedi no menu de criança um espaguete com... espaguete é boloíza, olha isso. Olha o tamanho desse negócio. A boloíza vem aqui de separado, é um monstro! Gente! Tava muito boa a comida, é muito. Só que a gente tá muito, muito cansada. Olha o estado da pessoa. Olha essas olheiras. A gente viajou oito horas de ônibus pra cá, pra Berlim, então a gente tá muito quebrado. Então a gente jantou. Olha lá, delícia. E agora a gente tá indo pro hotel dormir. Sim, porque tá de noite. Não parece. Mas tá de noite. Gente, segundo dia em Berlim, eu já tô com minha mochila aqui na frente, porque, meu amor, eu vou enfrentar uma multidão de embriadas. Eu esqueci a máquina, esqueci vocês, no quarto. E aí eu fui buscar, porque a gente tá indo na barata gay de Berlim. Meu Deus! Tá em casa! Olha a Gucci, sendo maravilhosa, botando um sapatão. na vitrine deles hoje, na barata gay. Razoguchi! Gente, Berlim é demais! Olha isso! Todos os ônibus, todos os carros de segurança daqui estão com bandeira gay pra homenagear eles. Que o máximo! Olha isso! Que legal! Ai, gente! Mente aberta é outra coisa, né? Oh, meu Deus! Música 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 Eu tô louca! Eu tô louca! Eu queria ficar aqui testando na parada gay e nem eu tinha que ir embora! Gente, não acaba! Não acaba! Gente, a cidade tá pra loucura! Começou a chover muito! Tá tudo parado por causa da parada! Mas tá incrível! Olha isso! Olha! Que loucura! Os viés tá tudo desbultando! Que sacanagem essa chuva! Isso tá refugiado! Mas, ó! Eles não param! Ó! Vem no mercado! Gente, a gente entrou numa loja chamada DM que eu tô passando um pouco mal, porque eu fico um pouco nervosa com as coisas daqui, entendeu? Ó pra isso aqui já! A pessoa fica... Não tenho limites pra Real Technique, por exemplo! Não tenho limites, entendeu? Tô ficando... Meu Deus! Outra coisa! Quando a gente sai... Todo mundo que sai do Brasil sabe disso! Quem sai do Brasil e vai pra Europa sabe que quando a gente vê assim, ó! Coisa de menos de um euro, a gente não quer saber o que é! A gente quer levar! Entendeu? A gente quer comprar, gente! Porque deu um euro assim e a gente quer levar! Tipo isso aqui! Entendeu? Absorvente! A gente quer levar! A gente quer levar! Quer um! Entendeu? É tipo um doença mesmo! Vai piorando com a viagem e vai piorando! Eu queria ir embora pra não gastar mais, mas olha isso! Tá um temporal lá fora! Ô meu Deus! A cidade ficou destruída! Acabou a parada gay! Tá um desastre aqui! E como choveu aí que piorou mesmo! Ficou uma tragédia! Ixi! Tá muita chuva em Berlim! Acho que os nossos planos para hoje foram por água abaixo! Olha! Eles já estão limpando! A galera de limpeza daqui que tá tudo com a bandeirinha gay também, ó! Por causa da parada! Já estão dando um trato em Berlim! Conseguimos vencer a chuva! Fizemos uma parada aqui num shopping! Nathin! Nathin! Tá tendo bachata, amiga! Bachata! Que lindo! Ô amiga, só lindo de vocês! Meu Deus! Meu Deus! O cara se jogou do alto do prédio do nada na praça! Ah, é mulher! É uma mulher que tá de cabelo preso, acho que era menino! Gente, que desespero! Deve ser o máximo! Ha, 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 ha! Legal! Olha lá, o tamanhão que ela se jogou! Olha que já são mais de nove da noite! Estamos voltando agora pro hotel cansadez, mas que hoje foi cansativo na hora de ficar da chuva! A gente correu muito da chuva e enfim, fizemos alguns... conhecemos... Não conseguimos conhecer coisas turísticas, entendeu? Mas enfim, foi legal também! Só por causa da parada gay! Bom dia, Berlim! Tudo bom? Hoje é domingo aqui em Berlim, então as coisas estão praticamente todas fechadas e a gente hoje vai conhecer outros lugares. Lugares que não tem nada a ver com compras, graças a Deus que eu não aguento mais gastar dinheiro. E aí eu vou levar vocês também! Gente, olha esse lugar! Esse é o prédio do parlamento alemão! Coisa linda, né? As visitas aqui são de graça, só que como é muito turista, eles pedem pra agendar antes por e-mail. A gente não sabia quando a gente foi ver, só tem data disponível pra depois que a gente já foi embora. Então, vamos ficar só por fora mesmo! Essa daqui é a Embaixada Francesa, aqui em Berlim, que foi bombardeada no fim da Segunda Guerra... Da Primeira Guerra, na verdade. E agora ela foi restaurada em 2003. Se eu não me engano, demorou, né? E agora ela tá bonitona assim. Esse portão foi um dos construídos pra restauração da realeza. A gente olhou ali umas fotos históricas e é tudo bem parecido com muitos anos atrás. E é impressionante como eles conseguem manter algumas coisas. Lógico que tem a Embaixada Francesa que foi destruída, que tá reformada. Esse prédio aqui do lado também existia, mas ele tá reformado. Mas isso aqui é basicamente a mesma coisa. Incrível! É muito grande! Acabei de sair desse lugar chamado de Quarto do Silêncio. Que é uma ideia incrível deles e muito respeitosa. Que surgiu em 1988, com toda aquela ideia de guerra que tava tendo. Eles criaram uma sala que fosse preciso do silêncio absoluto. E você poderia entrar pra se conectar, independente da sua religião, do seu partido, da sua... Enfim, da sua ideologia. E essa sala existe até hoje. E é impressionante como estar no silêncio absoluto. E eu tô gravando aqui fora porque lá dentro não pode. Impressionante como é... Barulhento. Silêncio faz barulho. E a gente só ouve o barulho do silêncio quando a gente permite o silêncio. Quando a gente permite ouvir nossa mente, tudo que ela tem pra dizer. É muito interessante, muito legal. Muito, muito legal mesmo. Tô aqui lendo um pouco sobre a história do Portão Brandenburger. E ele já foi de várias formas. Ele já foi bem simplesinho assim. Foi restaurado. Virou o que é hoje. Napoleão já passou por ele. O exército imperial. Muito legal a história dele. Ele tem 65 metros de altura e é incrível. A primeira versão dele foi em 1789. E até lá ele já teve algumas mudanças. Mas ele é basicamente isso. Muito maravilhoso, gente. Como é boa a história. Entramos numa loja aqui de carros. E me dou de cara com esse troço aqui. Parece coisa do MIB. Aí você me pergunta. Isa, por que você entrou numa loja de carros? Porque ia parecer legal. Olha se não parece legal. Tem a história ali de Chernobyl. Tem umas coisas muito loucas. E eu que tô dizendo que isso aqui é uma loja de carro, tá gente? Não sei, né? Porque tem muitos carros ali do lado. Então eu não sei. Pode ser que não tenha nada a ver com isso. Tem umas plantas aqui. Gente, aquela ignorante mesmo, né? Que não sabe nem onde tá. Aí tem um... Parece um super microscópico. Super microscópio. O que será isso, gente? Onde eu tô? Onde eu tô? Gente, olha que louco isso. Louco isso. Olha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que negócio estranho. Olha isso. Eu, hein? Ai, meu Deus. Olha isso. Que fofinho. Que legal. O que que é isso? Será que eles se movimentam em relação a gente? A gente achou que era uma loja de carro, mas nada a ver, gente. Gente, olha isso. Eita, nós. Será que pode abrir? Tá louca, né? Você é presa. Olha esse interior de carro. E esse espelho? Que não deixa você se olhar. Não. A gente tá dentro de uma caverna. Quem é aquela mulher, tia? Sim. Uma artista que fez uma caverna de pele de lobo. Eu acho que aqui no fundo tem um negócio que diz que é o cheiro dela misturado com o do lobo. Eu vou lhe dizer que ela cheirava chulé, viu? Tem um cheiro de chulé molhado aqui? Tem não, tia? Chegar perto. Ai! Ai! Fez um barulho. Ai, gente, eu tô com medo aqui. Não quero ficar mais aqui, não. Olha como é. Ai, meu Deus. Tô com medo. Olha ela aqui, ó. Ela aqui, ó. É? É. Diz que ali dentro é o cheiro dela com o dele. Ai, eu fiquei meio... Fiquei com medo. Gente, olha que coisa linda isso. Sim, sim. É que aqui é onde eu tô... Que o máximo! Parece um balé. Olha. Que coisa incrível, gente. Olha esse, que o máximo. Cadê? Tava aqui e agora não tá mais? Ah! Olha! Que legal! Olha isso! Que legal! Olha, olha, olha! Gente, que incrível! Olha! Olha aqui, ó. Olha lá. É aquilo ali que ela tá fazendo, ó. Tá vendo? É esse movimento. Ah! Que coisa linda, gente. Ó! A gente achou. A gente achou um lugar aqui que você bota o fone e ouve o som das nuvens. Isso é nuvem? Muito louco. Mas são nuvens... Nossa! É muito barulhento. Meio sinistro também. Aqui eu tô ouvindo, tipo, barulho de helicóptero ou de pássaro. Mas tudo misturado. A última coisa que eu acho legal aqui é que qualquer lugar aceita cachorro. Quer dizer qualquer não, mas a maioria. Ônibus, metrô, uma exposição como essa que é incrível, aceita cachorro. Eles aqui são bem tranquilos em relação a isso. Gente, então, ainda não descobri onde a gente tá. Aparentemente é um museu da Volkswagen, de eletrônica. Eu acho que é isso. Mas é muito legal. E é de graça. Ó, tá vendo esses espetinhos assim, ó? Nas construções. Isso é pros pombos não pousarem. Que aí ajuda a mantê-la limpa. E sem pombinhos. Olha o tempo fechando de novo, gente. Meu Deus. Olha isso, gente, de perto. O tamanhão. Então, eu não sei onde eu vou. Eu não sei onde você vai. Olha essa igreja, gente. Olha essa igreja. Eu não sei onde você vai. Vim numa praça agora que tem duas igrejas idênticas, tá vendo? Uma na frente da outra. Agora, por que diabos fizeram duas igrejas idênticas? Eu não vou saber te responder, pelo menos não ainda. Gente do céu, isso é um cachorro ou um lobo? Parece um lobo. Olha que lindo. As construções aqui são demais. Muito bonito isso. Estava tentando chegar lá no centro da praça daquelas igrejas ali. Que na verdade eu acho que... Ai, que dor. Que eu acho que nem é igreja na verdade. Mas tá tendo um evento e aí tá tudo fechado. Então a gente não pode nem conhecer. Não dá nem pra saber como que é nem a outra igreja que é igualzinha àquela. Não dá pra saber como é. Então vamos seguindo. E aí 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 Aqui na praça tem um relógio mundial Que mostra os horários De agora, de todos os lugares do mundo E a gente tá ali, ó Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo Ou seja, são duas horas aí em vocês E aqui são sete da noite Gente, apesar de ainda ser sete da noite A gente tá acabada E a gente tá voltando pro hotel mais cedo hoje Pra poder Descansar Sei lá, tá cansada hoje